Olá, Di. Notícia boa. Notícias são beijos. Jéssica Bernardino, boa tarde, Débora. Manda beijo pra Gigi. Parabéns pra Valentina, que ontem fez seis anos. Ai, Valentina, que bolo lindo da pequena sereia. Amei. Um parabéns aí, beijo. Mas esse bolo tá gigante, arrasou. Brian Richard, manda beijo pra mim. Pra Eleonoria, isso. Batista, aniversário hoje é nosso, é nosso aniversário. Um beijo então pra vocês no aniversário duplo, Brian, né? Agora, Eleonoria, eu acho que eu falei certo. É um nome diferente, bacana.